e aí pessoal isso aqui não é o não sou tailandês não mas apodreceu muito sei que tá amarelando aqui não é o fundo ainda não tá porque cortou e incrível como você corta e amarela na hora assim vai amarelando né eu lavei ele com fungicida e agora vou passar cola nele até que bom aqui vou passar cola e vou replantar ele daqui a pouco pessoal replantei a muda e se Deus quiser né vamos ver